Aí, tá o maior frio. Ai, tá muito escuro. Pensa no lado bom. Assim não dá pra você ver os destroços. Milo, é você. Tô vendo através da penumbra da minha própria morte. É? Eu vou lá procurar caixa de fusíveis. Não, 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 só vai piorar... Ah, deixa pra lá. Acho que tudo que poderia dar errado já deu. Esquece o que eu disse. Sem sortar agora Melhor arrumar tudo, é a hora Com amor, carinho e sem demora Isso sim seria bom Você sabe, eu jogo aberto Preciso de conserto, é certo Se ainda não quebrei, só aperto E eu me sinto frágil Preciso de carinho e amor Preciso de carinho e amor Com um fogrinho de amor É que eu me sinto assim E quero só carinho e amor Ele tá ali e ele vai aprontar alguma coisa. Vamos!